Olá olá minha tropopuna, Interpol confirma alerta vermelho para Isabel dos Santos. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso se gostares do vídeo deixa o teu like no vídeo e não esquece de deixar a tua opinião nos comentários. A Interpol confirmou que emitiu um alerta vermelho para a bilionária Isabel dos Santos e que pediu às autoridades globais que localizassem e prendessem provisoriamente a filha mais velha do ex-presidente de Angola. Recentemente, em entrevista à DW, Isabel dos Santos negou a existência de um mandado de captura internacional contra si, depois de uma notícia avançada pela agência portuguesa Lusa. A 18 de novembro, a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, disse esta quinta-feira, 30. 11. A agência de notícias Reuters que tinha emitido um alerta vermelho, a pedido das autoridades angolanas, a Interpol esclareceu ainda que um aviso vermelho não é um aviso internacional. mandado de captura internacional, mas um pedido de aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa enquanto se aguarda a extradição, rendição ou ação legal semelhante. Isabel dos Santos tem negado repetidamente a prática de infrações e há anos que é acusada de corrupção. Em 2020, as autoridades angolanas alegaram que a empresária e o seu marido tinham canalizado mil milhões de dólares em fundos estatais para empresas em que detinham participações durante a presidência do pai. José Eduardo dos Santos, incluindo da gigante petrolífera Sonangol. Se gostaste do vídeo ou se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.